Fala rapaziada, tranquilidade total, Pedro Gantle aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês de Mais Cine Monsters no meu canal, a nossa série de Iniciando aqui no jogo, beleza? Tô muito feliz, cara, faz mais ou menos 35 dias que a gente joga aqui Mais Cine Monsters nessa conta, já tamo no level 27, quase indo pro 28. Obrigado às duas pessoas que utilizaram o meu código de referência, o último vídeo que eu fiz ontem, eu dei alguma dica pra vocês de como que vocês podem ganhar bastantes diamantes no Mais Cine Monsters, vai lá assistir. E uma das dicas era girando uma roleta, vamos girar. Meu Deus! Ai, velho, quase, mano, beleza, tá bom, dois diamantes tá ótimo, tá ótimo. Gente, seguinte, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu quero, na verdade, começar com vocês lá na ilha de Ubica e Xoblim, porque no último episódio eu ativei a Libélula e vocês me mandaram a ca... Ó, ó, eles produzem bagulho, não tão produzindo diamante, mas tão produzindo ouro, 46 mil de ouro e Caco Etero 223, é uma quantidade considerável, se eu for parar pra analisar. Bom, no último episódio, muita gente nos comentários pediu principalmente pra eu ativar a Finca, tá? Então vai ser o nosso próximo Ubica e Xoblim, a Finca. É... Muita gente pediu também Neremita, Grigger eu não vi, Yaja eu não vi, Blip e Ali eu não vi. Eu vi gente pedindo Bon Appetite, Composto falaram que ele é legal também. E se eu não me engano, Gritema falaram que era pra eu ativar também. Tambum, porque é fácil, Tuong. Mas eu primeiramente vou na Finca então, porque é os comentários que eu mais vi, assim. Um monte de gente tava falando é Finca, é Finca, é Finca, então tá bom, eu vou ativar a Finca como próximo Ubica e Xoblim, beleza? Eu não sei o quão difícil é ativar ela, então vamos vir aqui no inventário. Ah, e ela é um pouquinho mais complicado, cara, mas ainda assim dá pra ativar bem tranquilamente. Bate Carapassa, Carvalho, Pombo, Pruflau, dois Cain do Vinhedo, um Panguim, um Patapiche, um Pompom, um Arbusto, dois Dandidão. Tá, não é tão difícil assim, não é tão difícil assim, na verdade é bem tranquilo, tá? É só a gente anotar isso daqui e em breve eu vou ativar, tá? Não vai ser no episódio de hoje, mas em breve a gente ativa isso daí, beleza? Bom, vamos lá então, gente, agora sim começar o vídeo oficialmente vindo aqui na Ilha de Planta, porque a gente só começa o vídeo quando começa na Ilha de Planta, né? Antes disso é meio que um pré-vídeo, mano. 1.133.000 ali pra gente de ouro, beleza? E, gente, olha quem tá aqui. Fantomio, família, demorou, mas veio, velho. Demorou, mas aí agora eu tô tentando fazer a procriação do Açúcar Bunch. Obrigado ao Cryptinilatia. Obrigado pra essa ideia. Tocha FVPG Coelho, New Player, Brandão, New Player, Sniff Lamb. Tamo junto também, velho, FVK1 aí, PGK1. Dark alguma coisa, desculpa. Arthur, FVPG, Isaac, Sapequinha. Tamo junto, meu parceiro. Bom, e agora tamo na expectativa de procriar o Açúcar Bunch aqui nessa Ilha de Planta. Tamo conseguindo? Não estamos conseguindo, mas vamos lá, galera. É uma questão de ficar tentando infinitamente. Uma hora vai vir e eu acredito nisso, tá? Vamos vir agora na Ilha Espelhada também. Tem bastante cama sobrando aqui, então eu tô extremamente feliz. Cadê meu celular pra eu começar a ler os comentários também do último vídeo já, velho? Caraca, aqui o povo da... Tipo a tocha, deixa eu fazer o seguinte, botar o meu mamutinho aqui, ó. Mamutinho não. É mamutinho. Não, a bola é quente, Pedro. Que mamutinho é? Gente, acabei de acordar, literalmente. Então é normal eu dar umas erradas, tá, velho? Não fica assustado não, velho. Aqui realmente eu acabei de acordar, tá ligado? Bom, vamos lá, Ilha de Frio. Aqui a gente melhorou o castelo. Ô, melhorou o castelo da Ilha de Ar também, eu quero ver. A gente já recuperou um pouco dos diamantes, mas a gente ainda precisa recuperar mais. 2.220.000 aqui, tá, galera? Pô, essa ilha é maravilhosa. Obrigado ao Miguel. Obrigado aqui ao 027Levy. FVBN02. Código 349. Daniel Gamer. Tamo junto, família. Mais um DJ pra conta do Pedro Gantler. Calma aí, calma aí. Eu ia botar o DJ aqui, só que não tem espaço, né? Eu teria que tirar esses tromboninhos. Eu vou ter que fazer isso. E, cara, tá tendo promoção de raros. Sabe o que seria interessante eu fazer agora? Pegar todos os raros e botar no B-Box, tá ligado? Tentar procrear raros, no caso. Obrigado ao Zeve também, tamo junto. DJ raro aqui. Aqui foi DJ normal. Vamos continuar procreando o DJ? Vambora, DJ aqui. 18 horas. Cara, acho que eu vou tentar fazer um raro aqui, hein, galera? Pô, tem planta, pança, rara, dandidão, raro, carvalho, polvo, raro, sabugo, peludo, raro, tampis, raro, cornocelo, raro. Cara, tem muito raro, velho, pra procriar, velho. Seria interessante eu lançar eles lá na minha caixa, tá ligado? Na UB-Box? Pra gente ativar? Se a gente focar bastante, a gente consegue. O que vocês acham, galera? Vambora! Vocês animam! Bom, eu ainda não vou, na verdade, por causa que tem dois DJ aqui. Então, se eu tentar fazer, sei lá, uma dandidão aqui, vai dar errado. Então, eu vou fazer um esponjoso, na verdade. Vamos fazer um esponjoso aqui, ó. DJ com esponjoso. A chance é de... Não, eu já sei, ó. Esponjoso com esponjoso raro. Raro, já era? Pô, aí é fácil. Aí facilitou a minha vida. Esponjoso com esponjoso raro. É esponjoso que vai vir, obviamente, né? A gente sabe disso. Vambora, galera! Ilha de ar, neste exato momento. Baroa. Ó, aumenta um pouco o som do jogo aí, Pedrão. Nossa, tá muito baixo. Agora que eu percebi, cara. Pronto, agora tá melhor pra vocês. Vamos coletar. 2.114.000. Não tá na produção máxima, vocês repararam. New player, tamo junto. FV Enzo. Geisiane. 38. Bolívar. New player, new player. Bro. Família do... Duberto. É Duberto isso? Fim dos senhores. E Black Zin, tamo junto também, velho. Ó, o tambor tronco com chapéuzinho, pô. Na moral. Pronto, melhorei. Ó, o castelo daqui, família. Ele é de ar? Caraca. Ó, na moral, eles capricharam, tá? Nos visuais dos castelos. Ó, vou botar esse tambor tronco aqui de chapéuzinho, mano. Cê acha? É o Tido, velho. Vambora. Bota ele no level 8 aqui, o Tido. E tá bom. Tá fazendo o Reef ali. A gente tem mais... Cara, 240 pra melhorar o castelo agora, velho. A gente ganhou 20 camas a mais aí. 30, quer dizer, falei errado. Meu Deus, 220. Não acho como tirar tanto diamante, cara. Meu Deus, o jogo tá achando que eu sou o quê? O Bill Gates, né, velho? Ele é o Elon Musk. Ilha de Água, nesse exato momento. Aqui tamo travado, né? Que tem um Mobi... É, um Baticarapaça raro aqui. God, God e o Baticarapaça, né? Tô muito feliz que eu consigo o raro. Vai dar pra gente fazer a farm. E uma Ubi Box rara aqui, né? Aí a gente tá meio que travado aqui. Então eu não vou nem acender a tocha. Eu só vou coletar o ouro dessa ilha e já tô indo de Comis e Bebs. Valeu. Pô, eu tô gostando demais da Ilha de Água. Sei lá. Acho que a dificuldade me fez gostar dela. Porque é uma das ilhas que eu mais gosto atualmente. Porque foi difícil. Um milhão nessa ilha, hein, família? Tá crescendo, hein, mano? Tá crescendo. PG Gleison. New. Um, 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 um. Tamo junto. New Player. PG Shoo. Arthur, um, dois, três. Noob Flu. PG faz o Mobi Box, né? Eu tô tentando, cara. Eu juro pra vocês. Calma. Ainda tamo no processo. Bullerzamantas63. E Rie 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 Zoeiro. Beleza. E ele acendeu, né? A tocha da ilha. Que tem o Rie Rie, né? Então, assim, bem, bem colocado aí. Bom, vamos botar mais banda de rocha como quem não quer nada, né, velho? É o nosso. Cara, eu tô falando. Nossa, a forma de banda de rocha vai ficar gigante aqui, tá, galera? Vai ficar um monte de cara na nossa ilha. Só tinha que fazer mais que Rie Rie agora. Deixa eu ver com quantas camas a gente tá livre aqui, hein, galera? 77 de 90, tá? Eu acho que eu vou fazer mais um banda de rocha e depois disso eu vou tentar procurar o outro Rie Rie Rie, porque isso daqui eu vou ter que transportar pra Ilha Mítica. Não agora, mas em breve, né? Vocês sabem que é em breve. Refúgio de fogo! Vambora, vamos vir aqui. Beleza. Aqui saiu um triângue. Aqui saiu outro triângue. Cara, eu tenho... Ai, depois eu falo isso pra vocês, cara. Pô, não, não. Isso é maravilhoso. O jogo, ele é maravilhoso. Cara, sabe por que que o jogo, ele é maravilhoso? Depois eu falo pra vocês por que que o jogo é maravilhoso. Dois, cinco, quatro mil aqui. Picuinha. Beleza. O que que veio aqui? Pô, aqui é castelo pra gente melhorar. Não quero melhorar castelo não. Pô, o que que a gente tá tentando fazer aqui que não vem, cara? Parece que a gente tá travado nessa ilha. Picuinha com lavarela. Ah, mano, mais uma picuinha. Gente, eu tô fazendo alguma coisa de errado, cara. Picuinha é água. Palme, é o Palme e Pato. Cara, o Palme e Pato não vem. O Palme e Pato. Qual foi, cara? Por que você é tão difícil? Meu Deus, ele não vem aqui na Ilha de Luz. A gente tem castelo pra melhorar, se eu não me engano. Vamos ver se a minha memória é boa? Ah, meu parceiro, eu tô falando pra vocês, galera. Minha memória é boa, velho. Vambora, mano. Tira aqui o meu player. PG Faísque, Uca Vila 23. PG Ruan. Yuri Abrabo. Powerboat 15. Epic Guy. PG Rei Monstro. PG Davi Belém. Aqui veio quem? Aqui veio o monstro. Ih, que monstro é esse? Ah, é o Bubu. Tô certo? Bubu! Beleza, nosso novo monstro, galera. Vamos aumentar o som e vamos escutar aqui o som dele. Tô comendo já ele, cara. Tô comendo processo, eu diria. Eu não lembro o som desse monstro, então vai ser curioso. Ah, lembro sim, é o som de apostila, né? Que negócio de ficar na apostila, esqueci o nome. Ele fica raspando a mão dele na perna, né? Tá aí, né, mano? É um som curioso, vamos assim se dizer. Porque você não imagina que o monstro, ele vai fazer esse som, né? Um som de apostila. Quem que imagina que ele vai fazer um som de apostila? Ninguém. Mas tá aí, mano. É bacana, é bacana, tá ligado? Quase level 28 em família. Ai, falta pouco, mano. Caraca, em um mês de gameplay, quase level 28 já. É God, God, Gal, God. Que veio lavareda, não veio o que eu tô querendo. Beleza, então vamos de novo. Tô com 21 milhões de ouro. Tô melhorando todos os castelos que dá. E não veio de novo, tá? É, 14 milhões. Será que eu melhoro o jogo? Não, essa ilha aqui a gente tem bastante coisa ainda pra fazer. Bastante cama, na verdade, sobrando. Então tá de boa. Aqui não vem família, aqui vem só dedo enroscado, cara. Oficialmente brasileiro. Nem lembro quem que eu tô tentando fazer. Essas vezes eu não lembro direito. Gente, eu consigo cantarolador essa... Mano, eu consigo cantarolador... Ah, velho, na moral, cara, por que que é tão difícil, galera? É dedo enroscado com peremente. É um monstro de dois elementos. Eu tô tentando desde ontem fazer esse monstro de dois elementos. Quem que é a água inteiramente aí, velho? É a estouradora. Eu vi que o inscrito comentou no meu vídeo que conseguiu a estouradora. Eu tô zicado, cara, pra conseguir. Beleza, ganhamos um diamante por conseguir o bulbo. Tá, daqui a um minuto eu volto aqui. Ilha das Fadas. Aqui tem castelo melhorando, porque você... Ah, ó, 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 ó. Fala dele, irmão. Fala dele. Trilha de efemeralda. Trilha de bolharito. Ganhamos um monte de trilha inútil, né, mano? Ô, mas já estamos no level 28, cara. Estamos avançando bem, hein? Quem começou lá comigo no início? Vocês estão que no level agora. Pra fazer uma competição, né? Funkorn Dreams Brother. Cara, que é... É Gringo, mano. Que passa? Ó, 16 milhões pra eu melhorar essa ilha aqui, hein? Mas eu acho que ainda não tem necessidade também. É, cara, o problema é que essas ilhas é tudo 14, 15, 16 milhões, tá ligado? É meio complicado. É, tá bem caro. Tá bem caro. Ó, se a ilha de osso tiver pra melhorar... É, tá melhorando já o castelo. Olha quem que veio, família! Pô, namorado, né? Olha ele, olha ele. Cantarolador. Mas é 20 diamantes. Cara, pô, no próximo vídeo eu tô curioso pra escutar o som desse cara aqui, velho. Foi difícil de vir ele. Pô, essas ilhas são difíceis, né? De vir até por dois elementos, três elementos. Caraca, sacanagem. Não era pra ser tão difícil assim. Agora, a gente vai atrás de quem nessa ilha? Pô, atrás do cabeçadura que a gente não conseguiu até agora, mano. Não, mentira. Vamos atrás da banjibula. É água, fogo e osso. 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 Eu não tenho nem água e fogo, cara. Eu preciso procriar primeiramente água e fogo. Pronto. Ah, cara, não veio, velho. Tá bom. Eu tô ansioso pelo cantarolador e é isso que importa. Ilha de açúcarbush nesse exato momento. Coisas tristes nessa ilha. É, galera, veio açúcarbush na minha procriação. Feio! 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 Meu Deus! PG1 do player. Tamo junto. PG joga. Meu Deus, por que que tá bugado essas... New player, tamo junto. PG e FV. PG João, é isso? De job. Meu Deus, cara. Por que que... Ah, mano, buguei a tocha. Legal. Eu vou ter que reiniciar meu jogo aqui, cara. Sempre que bugam essas tochas, a gente tem que reiniciar o jogo. Meu Deus, cara. Consegui de segunda. Aquele vídeo que eu falei que eu tinha conseguido a Sicar Rock, não era, cara. Eu pensei que era por causa do tempo. Mas depois o povo comentou no meu vídeo que... Ah, Pedro Antônio, ele não é. E aí, realmente não veio. Só que eu tentei depois e veio. Beleza. Tá ótimo, tá ótimo. Menos mal. O que que é aqui, velho? Mano, por que que tá bugado essas tochas, velho? Monculo, FV, Fire, X Carlos. Tamo junto. Matheus é brabo. E o Ami... Anísio. Anísio, Anísio. Obrigado, tamo junto, Anísio. Tá bom. Temos outro Sicar Boost nessa ilha. Por mais que a gente não vai precisar, né, cara? Essa ilha não produz absolutamente nada de ouro pra gente. Então, assim, é decoração essa ilha, tá, galera? Tudo que bota nessa ilha é só decoração. Ele veio, família. Ele veio, família. É Sicar Rock, mano. Não vou acelerar porque é 35 diamantes. Pô, eu não quero gastar diamantes, galera. Tô economizando pra gente melhorar os castelos, beleza? Mano, mano, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz. Tá. Seguinte, gente. Agora a gente vai tentar fazer o seguinte. Açúcar Boost com sabugo peludo raro. Quem que vem nessa procreação? É o Baterista, se eu não me engano. A procreação do Açúcar Boost com sabugo peludo. Baterista! Baterista! Tá, a gente não vai saber, cara. Porque o tempo que vem o Açúcar Boost é o mesmo tempo que vem o Açúcar Boost baterista. Então, quem sabe, no próximo episódio a gente descobre se vem o Baterista ou não. Mas eu tô feliz porque veio o Rock, mano. Veio o Rock. Ô, DJ Rock! Ele é eterno nesse exato momento. E, gente, aqui eu também tenho novidades, tá? Comemora do outro lado da tela, brasileirinho. Comemora do outro lado da tela, brasileirinho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí que eu tô muito feliz. E minha felicidade não consegue demonstrar em palavras e nem em emoções. Só em atitudes. Então eu vou fazer um negócio e vocês vão ver. Fala dele, irmão. Fala dele, irmão. Ô, eu vou chocar, tô nem aí. Fala dele, irmão. 42 diamantes. Cara, acho que eu vou acelerar, véi. Só pra gerar conteúdo nesse vídeo pra vocês. Porque, gente, eu queria tanto esse nebulosinho. Eu queria tanto. Do fundo do meu coração, eu juro pra vocês, eu queria demais esse nebulosinho. Mano, que da hora. Ele veio, mano. Ai, acelerei. Doeu, doeu. Ai, ai, meus diamantes. Meus diamantes, meus diamantes. Meus diamantes, mas ele veio. Ele veio, galera. Meu novo monstro. Eterno. Cara, demorou pra vir, mas ele veio. O ovo está pronto. Toque para abri-lo. Tec, 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 tec. Nebulosinho. Mano, aumenta o som que eu não lembro o som dele. Aumenta o som que eu não lembro o som dele. Mano, ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Cara, ele demorou pra vir, viu, velho? Eu não vou mentir pra vocês. Foi um grande processo pra conseguir ele. Vou botar ele do lado da caixa. Porque eles são amiguinhos. E vambora, nebulosinho. Bom, enquanto ele não canta, eu vou abaixar o som. E eu vou alimentar aqui. Eu não vou alimentar com som alto, né? Porque eu não quero deixar vocês surdos também. Vambora, vambora. Tá aí, né, mano? Tá aí, é ele então, cara. Vazou, foi tudo, velho. Agora a caixa tem um amiguinho, mano. Um polvo do mar. E aí, gostou? Oi, eu esqueci de deixar a meta do vídeo de hoje. Pô, na moral, esse vídeo merece, no mínimo, uns 350 likes. Porque a gente conseguiu Nebulosinho depois de tanto tempo, cara. Eu acho que merece o like. Eu acho que merece o like, tá ligado? Pelo amor de Deus, deixa o like no vídeo. E agora que a gente conseguiu ele. Pô, tô muito feliz, cara. Sério, eu tô muito feliz, velho. Tá, a gente conseguiu o Nebulosinho. A gente conseguiu a caixa. E o próximo é quem? Eu não sei. Ó, ó, ó. Vamos ver o celular ali. Vamos chacalar. Pô, na moral, isso aqui tá sensacional, tá, galera? Bom, gente, seguinte. Vou fazer aquilo que eu sempre faço em todos os meus vídeos, beleza? O que, Pedra Vento, que você faz em todos os seus vídeos? Eu vou mostrar minha tela pra vocês nesse exato momento. E agora a gente vai vir aqui no Vice-Signi Monstros Week. Procurar por monstros. E aí a gente procura aqui, ó. Guest. Beleza. A gente tá aqui nos Eteros, beleza? Então, ó. Conseguimos a caixa. Que é Fantominho com Vampiro Ranzinza. Nebulosinho. Que é Fantominho com Série Brother. E agora a gente tem que juntar Vampiro Ranzinza com Série Brother. Arayakulele, galera. É o monstro que a gente é pra conseguir. Juntando Vampiro Ranzinza com Série Brother. Assim que eu conseguir ele... Na verdade, já vou. Eu acho que vou teletransportar já, galera. Ó. Arayakulele, galera. Vamos atrás de mais um Etero Especial. Mano, eu não vejo a hora de conseguir o Budu, velho. Meu Deus, o Budu é um dos meus favoritos nesse jogo. Mas, mano, eu acabei de conseguir o Nebulosinho, Pedrantli. Né? É aquele cara que almoça pensando na janta. Pô, Pedrantli. Calma, cara. Relaxa. Tá, vamos lá, galera. Série Brother com... Mano, será que vem de primeira, galera? Não, calma aí. Vampiro Ranzinza com Série Brother. Será que vem de primeira, família? Levanta a mão e confia. F. F. Eu nem queria que viesse nesse vídeo, mano. Já conseguimos o Nebulosinho. Eu já tô feliz, tá ligado? Eu já tô feliz. Bom, já que a gente não conseguiu, a gente vai conseguir uma hora, né? Então é importante a gente já teletransportar mais um monstro pra essa ilha. E quem vai ser dessa vez, Pedrantli? Ela mesmo, meu parceiro. Ela mesmo. A Jody, galera. Eu preciso conseguir outra Jody, velho. Eu sei. Ai, mano. Pô, eu consigo a Jody. Ela já vai de Comis e Bebs. Chegou o seu momento, Jody. De ser teletransportada. Um inscrito me falou, Pedrantli, antes de você teletransportar um monstro etéreo ou algum monstro pra alguma ilha, bota ele na Ilha de Ouro. Cara, você tem um ponto. Eu esqueci disso, velho. Me perdoa. Então, aqui a gente tem a Ilha de Ouro. Pra você que não sabe, eu vou explicar pra vocês como que funciona a Ilha de Ouro. Bem-vindos à Ilha de Ouro. A gloriosa Ilha de Ouro existe em outra dimensão da realidade. Então, seus monstros de alto nível podem existir em dois lugares ao mesmo tempo. Visite o menu de ajuda para saber como preencher essa ilha. Essa ilha a gente consegue preencher com monstros no level 15. Ah, não dá pra botar etéreo nessa ilha. Tá bom, mas eu tenho o DJ ainda no 15. Nosso primeiro monstro da Ilha de Ouro. A gente tem que botar monstros no level 15 e a gente manda ele pra essa ilha. Que som é esse? Meu Deus! Que som é esse? Gente, tá bugado? Será que é só um jogo? Olha esse som mesmo. Oxi! DJ? Cara, que isso tá estranho, DJ. Que isso, cara? Esse não é geralmente o som dessa ilha. Tá aí, né? Bom, mas quando a gente consegue... A gente não perde o monstro, tá? Então ele continua na ilha de frio. E, bom, vamos voltar pra Ilha de Água então, já que não dá pra teletransportar etéreo. E vamos lá, galera. Chegou ele, grande momento. Que momento, Pedro Antle? De teletransportar. É a Geoge. A Geoge vai partir de uma dessa pra melhor. Mas foi bom enquanto ela durou. Teletransportar um monstro envia para uma nova ilha e redefine o nível 1 da creche. Esse poço não pode ser desfeito e vai remover seu monstro dessa ilha. Você tem certeza que quer teletransportar Charlie, que é a Geoge, para a Ilha Eteria? Tenho. Tchau, Geoge! Então, assim que a gente conseguir o Aranha e a Kulele, a gente já vai usar Geoge para fazer mais procriações. E aí a gente vai poder juntar Fantomi com Geoge, Cinebrother com Geoge e Vampiro Ranzisa com Geoge. Caralho, é... Vai ser legal. Vai ser legal, tá ligado? Vai ser muito legal. Então, é isso, mano. Vamos pegar as metas aqui que a gente concluiu. Meu Deus, quanto ouro! Quanto de ouro é isso? Cara, 3 milhões de ouro. Coloque um DJ nele de ouro. Ganhamos 3 milhões. Mais 1 milhão aqui, que é fácil. Eclodino, coloque um Nebulosinho. Meu Deus! Compre uma coisinha de Amber. Que isso, cara? Mano, dá muito ouro. Que isso? Quanto de ouro dá isso? Dá 10 milhões? E dá muito XP. Compre uma coisinha da Ilha de Amber. 50 mil! Cara, eu vou comprar. Tô nem aí. Eu tô nem aí, irmão. Eu vou ganhar 10 milhões e muito XP. Vamos ver se meu XP vai aumentar muito. Então, espero que sim. É, aumentou uma quantidade considerável. Calma, não coletei ainda. É, aumentou uma quantidade. Ah, pô, metade de um level ganhamos, galera. Tá bom, tá bom. É, eu sei que eu gastei todos os meus cacos eternos pra fazer isso. Mas é bom que eu deixe um monstro mais feliz também. É importante mencionar isso. Caraca, tem muita missão agora. Que dá muito, ó. Tem essa daqui também. Compre um Ninho fofinho. Deve ser também da Ilha Eterna. Ninho fofinho, qual que é? Deixa eu ver. É 50 mil também. Tá bom, eu vou juntar. E eu vou comprar esse Ninho fofinho que custa 50 mil. Na minha tribo eu já ajudei. Então, é isso que importa. E... E é isso, cara. E é isso que importa. Vambora. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Caraca, mano. Muita coisa a gente conseguiu fazer hoje. Graças a Deus. Eu espero vocês para o próximo vídeo. Deixa o like. É isso. Valeu, falou e abraço. Fui, rapaziada.